Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em Campinas, fazendo um trabalho na Escola Pandora aqui em Campinas com a equipe de pintores, de quatro pintores aqui, da equipe GIGS Pré-Pinturas com profissionais feras. E estamos já finalizando a escola aqui, mostrar para vocês como está ficando aqui o trabalho da GIGS Pré-Pinturas. Temos agora alguns detalhezinhos ainda para finalizar. E eu vou mostrar toda a escola para vocês já já, para vocês conhecerem o trabalho como está ficando, beleza? GIGS Pré-Pinturas GIGS Pré-Pinturas